Neste vídeo vamos falar um pouco sobre esse pássaro que está em ameaça de extinção. A linda arara azul. Qual é a origem da arara azul? É uma espécie endêmica do nordeste brasileiro, ou seja, somente encontrada nessa região. É considerada extinta na natureza. Há poucos animais em cativeiro, mas como os hábitos não são os mesmos do animal no ambiente natural, os cientistas consideram que a espécie pode desaparecer completamente em pouco tempo. Qual é o habitat da arara? A arara habita as florestas tropicais, como Amazônica, Mata Atlântica e Pantanal. E mais, vive em bando e desenvolve relacionamentos monogâmicos, morando com seu parceiro dentro de troncos e barrancos até o fim da vida. No Brasil, embora sua população esteja bastante reduzida, são encontradas em diversos biomas, principalmente no Pantanal, onde elas ocupam áreas afetadas pelo homem, assim como bordas de cordilheiras, entre outros. Quantos anos se vive uma arara azul? Essas aves podem viver de 30 a 40 anos. Hoje, a arara azul faz parte da lista de animais em extinção devido à caça e à destruição do meio ambiente. Principais características Assim como todas as 18 espécies de arara possuem bico forte, língua carnosa e cauda longa em forma de espada. São menos dotadas que os papagaios para fala e conseguem aprender apenas algumas palavras isoladas. Alimentam-se de sementes, frutas, larvas e insetos. As araras azuis são animais que se destacam pela beleza, tamanho e comportamento. Essa ave está atualmente ameaçada de extinção devido à caça, ao comércio clandestino e à degradação em seu habitat natural por conta do desmatamento. Gostou do vídeo? Então deixe like e se inscreva no canal.